Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com O endereço do nosso site aparece no alto do vídeo, aparecerá no rodapé do vídeo e também aparecerá na descrição dessa videoaula e aí na forma de um link. Basta você clicar que você terá então acesso ao nosso site matematicamutofácil.com Por lá o amigo vai encontrar o conteúdo completo do ensino fundamental. Toda parte de álgebra, toda parte de aritmética, temos um pouco de geometria ainda, mas é muito pouco. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público, para uma escola técnica ou para uma escola militar, você que está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental, e você que está no quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, não deixe de visitar o nosso site. Por lá você encontrará o material completo para seu estudo. E o nosso site é totalmente gratuito, você fica livre para navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que você precisar. Tá certo, gente? Não deixe de visitar o nosso site, não. Vale a pena. Vamos anotar, dando continuidade a essas nossas resoluções de questões de concurso, né? No caso aqui não é nenhuma questão de concurso, é uma questão que foi pedida pelo Gabriel Cordeiro. Tá bom, Gabriel? O Gabriel também é um amigo do nosso grupo de discussão, né? No Google Groups, o matemática é muito fácil, perfeito, gente? Então vamos lá, vamos resolver essa questão do Gabriel, que é uma questão de numeração. É uma questão que pode realmente pintar, de repente, em concurso público, e de repente pinta mesmo, né? De vez em quando aparecem questões nesse tipo, né? De contagem de algarismos. É uma questão de aritmética da parte de numeração, tá bom? Para numerar, as páginas de um livro foram gastos 986 algarismos, perfeito? Qual foi o último algarismo inscrito? Vamos resolver? Vamos ver como é que eu faço. Dá para a gente fazer tranquilo só, né? Raciocinando um pouquinho, pensando a diferença entre números e algarismos, né? Quer dizer, por exemplo, 986 é um número formado por três algarismos, que são quais? 9, 8 e 6, perfeito? Então vamos lá, bom, de 1 até 9, né? Quando eu vou numerar o livro, de 1 até 9 eu vou gastar quantos algarismos? É fácil, ó, é sempre a diferença do maior pelo menor somado a 1. 9 menos 1 dá 8, mais 1 dá 9. Cada um deles usa um algarismo, então 9, são 9 números, cada um deles tem um algarismo, eu vou gastar 9 algarismos, perfeito? Vamos continuar? Vamos numerar agora de 10 até 99? Nota que eu estou listando os números que possuem dois algarismos, perfeito? É sempre importante eu separar pela quantidade de algarismos, tá certo? Então, de 10 até 99 eu tenho a diferença do maior 99 menos o menor 10, isso dá 89, mais 1, sempre mais 1. E aí cabe a explicação por que esse mais 1, né, gente? Esse mais 1 é porque quando eu faço 99 menos 10, eu estou tirando esse 10 fora. E esse mais 1 é para voltar com esse 10, perfeito, gente? Aqui, ó, quando eu faço 9 menos 1, eu estou tirando 1. E aí eu volto, eu somo 1 para voltar com esse 1 na nossa contagem, perfeito? Então, 99 menos 10 dá 89, mais 1, 90. Esses números, todos eles têm dois algarismos, 90 vezes 2. Já gastei aqui 180, já tinha gasto 9, já gastei mais 180 algarismos, perfeito? Vamos tentar aqui, ó, de 1.000, de 100 até 999, perfeito? Olha, é a diferença, daria 899, né, mais 1, 900. 900 vezes 3, porque eu uso 3 algarismos em cada um desses números, eu daria já 2.700 algarismos, ou seja, passou muito, né? Passou longe, eu vou gastar só 986. Então, eu garanto que o meu número, quer dizer, eu garanto que ele é maior que 100, mas ele é muito menor que 999, perfeito? Vamos lá, quantos algarismos faltam ainda? Olha só, eu já gastei, eu gastei, né, para numerar o livro 986 algarismos, já gastei 189 para numerar até 99, ó, ainda faltam 797 algarismos. É claro que esses 797 algarismos, né, estão de 100 até um determinado número, perfeito? Vamos lá, então, eu estou dizendo assim, ó, esse meu número, eu estou dizendo que essa página é a página x, então, de 100 até x, eu vou gastar quanto, ó? A diferença, perfeito, ó, mais 1, x menos 100, mais 1, ou seja, x menos 99, e eu sei que essa quantidade, eu vou multiplicar por 3, porque é o número de algarismos que eu estou contando, né? Eu estou contando de 100 até o número de 3 algarismos ainda, perfeito? Então, veja bem, gente, vocês concordam que esse número terá que ser necessariamente um múltiplo de 3, perfeito? Então, o que eu fiz? Eu encontrei um múltiplo de 3 mais próximo do 797, encontrei que esse número é o 795, perfeito? Mas eu vou gastar 797, entendeu? Então, eu fiz, ó, 795 mais esses dois algarismos que eu estou aguentando. Eu quero fazer, eu quero criar o múltiplo de 3, perfeito? E aí, eu vejo o seguinte, ó, x menos 99 vezes 3 dá 795, x menos 9 vezes 3 é igual a 265 vezes 3. Então, é claro, se isso vezes 3 é igual a isso vezes 3, é claro que x menos 9 é 265, e o x menos 99, não, x menos 99 é 265. Está claro, gente? Olha lá, isso vezes 3 é igual a isso vezes 3. Então, isso é igual a isso, perfeito? x menos 99 é 265, e eu concluo que o x é 364, perfeito? Estou chegando pertinho, mas ainda estão faltando dois algarismos que eu não usei. Até o 364, eu estaria gastando 795 algarismos. Então, eu estou no 364. Vamos continuar a escrever? 364, depois 365, 366, 367 e assim por diante, perfeito? Até aqui, ó, até o 4, eu já gastei 795 algarismos. Ainda me faltam dois algarismos. Ó, o primeiro é o 3, do 365. O segundo é o 6, do 365, perfeito? O terceiro já seria o 5, mas eu não quero o terceiro, eu quero só mais dois algarismos. Então, tem o 3 e tem o 6. Concluo que o último algarismo escrito foi esse 6, ó. O último, o algarismo escrito, né, o último no caso, né, algarismo escrito será o 6, do número 365, perfeito? Então, gente, então ele pergunta qual foi o último algarismo escrito, nós acabamos de descobrir que foi quem? Foi o 6, o 6 do 365. Tá certo então, gente? Mais uma questãozinha, dá uma olhadinha, dá uma atenção, dá uma olhadinha com calma, né, e tranquilidade nessa questão, só pra gente ver, pra não ter aquela dúvida. Eu sei que imediatamente, não é, o aluno vai conseguir entender imediatamente, não vai. Dá uma pausa no vídeo, tira a voz desse moço chato que tá falando, porque aí vocês podem olhar e raciocinar por conta de cada um de vocês. Isso é muito importante. Tá certo, gente? Mas é uma questão tranquila, fácil, mas ela de vez em quando aparece e é bom a gente dar uma recordada. Entendeu, Gabriel? Gabriel Cordeiro. Falou, Gabriel? Espero que o amigo tenha entendido. Agora, é que é negócio. Eu sempre quando faço uma videoaula, gente, eu tenho uma preocupação com um grupo de pessoas e não apenas com um aluno, como eu já falei. Na aula particular já é outra história, não é a minha proposta. A minha proposta sempre é fazer questões que venham abranger um número maior possível de alunos. Eu quero ajudar mais gente, ajudar uma pessoa já fica uma coisa particular demais. Tá bom, então, gente? Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Gostou da videoaula? Clica na mãozinha com o polegar voltado para cima e não deixe de se inscrever em nosso canal matematicamuitofácil.com. Não é matemática muito fácil, né? Aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, você se manterá atualizado sempre que nós postarmos novas videoaulas. E sempre deixo claro que eu posto, no mínimo, três videoaulas ao dia. Gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.